Oi galera, aqui é a Babi e hoje eu vou te mostrar um encontro super emocionante! No dia 29 de setembro de 2023, aconteceu o encontro das gestantes Besni. Neste evento, o setor de recursos humanos da Besni prepara uma manhã deliciosa para as nossas gravidinhas. As futuras mamães contam com um espaço com café da manhã delicioso, além de muitos brindes, mimos, espaços instagramáveis e, claro, palestras que vão auxiliar na melhor hora da gestação. E dá só uma olhadinha nesse cenário de ursinho, gente! E aí, você que é gravidinha já comenta aqui embaixo, você está esperando uma menina ou um menino? Muitas mamães ainda estão aguardando para descobrir se esperam por um menino ou por uma menina, mas uma coisa eu vou falar para vocês, viu? Pensa em um evento repleto de amor e carinho! E a L.C. Seguros, parceira da Besni, esteve com a gente em todos os momentos, também presenteando as nossas queridas! E dá só uma olhada nesse time, gente! Quanta gente linda nesse evento! Amanhã, iniciou com a abertura do café e muita música estilo Girl Power! Depois disso, as nossas convidadas foram levadas ao auditório, onde as atividades do dia iriam se iniciar. E, gente, eu achei essa parte muito legal! Eu conheci todo mundo, a equipe da Besni se apresentou e cada uma das mamães também contou um pouquinho de si. E, claro, teve um vídeo super emocionante! Depois disso, a enfermeira Graziella, convidada do grupo Notre Dame Intermédica, regeu uma palestra repleta de informações extremamente importantes, não só para as mamães do momento, mas também para as mulheres que sonham em ser mães e querem entender um pouquinho mais sobre o processo de gestação. O conteúdo da palestra foi dividido pelo trimestre da gestação, e a cada assunto, todas as dúvidas foram tiradas. Então, foi aquele bate-papo super leve e divertido, contando experiências, trocando informações, e, claro, com o direcionamento de uma profissional de saúde. E dá só uma olhadinha nesta dica que eu separei para você! As mamães acabam achando que não é normal, né? Ou vai fazer mal, fazer, né? Ter aí a prática de atividades físicas. Porém, não é, tá? É claro que a mãe ali descobriu durante a gestação a hipertensão, a diabetes, qualquer outro tipo de patologia, ela tem que realmente conversar com o seu médico para saber quais atividades ela pode fazer e qual intensidade, quantas vezes na semana essa mãe pode fazer, tá? Mas a prática dos exercícios físicos na gestação, ela é super importante. Até também para prevenir aquela questão de câimbra, tá? De dor na lombar. Uma vez que essa mulher se exercita corretamente naquele período que ela está passando, né? Porque aqui, quando a gente fala de gestação, ela está ali numa condição que não é, não é, eu digo, normal, porque ela não pode fazer exercícios aí que uma pessoa que não está gestante possa fazer. Ela tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Principalmente aí nos primeiros três meses da gestação, porque tudo ali, na verdade, já está se transformando. Não tem nada ali muito concreto, tá? O neném ali está começando ainda a criar ali, tá? As suas funções. Então, por isso que a atividade física no primeiro trimestre é assim. Pode ser feita? Pode. Porém, no primeiro trimestre, para todas, tá? Tem que ser como possível o médico. Ele que vai falar. E geralmente aí são exercícios mais leves. Que aí seria uma forma que pode ser meditação, pode ser a gestão da yoga, tá? Depois, quando passa para o segundo, terceiro trimestre, pode aí entrar outro tipo de atividade, tá? Tem gestante que realmente ela frequenta ali a academia. Só que, mais uma vez, tá? Não é sair daqui e frequentar ali, fazer um esporte para a academia. A gente tem que saber ali, tá? Se realmente o meu corpo está adequado para aquele tipo ali de atividade, tá? Mas é importante que faça. Porque ela vai fazer também com o quê? Vocês fortaleçam a questão do músculo esquelético, tá? Diminuindo também a questão da cânida, desconforto na lombar. E aí? Você sabia da prática de atividades físicas para gestantes? Depois dessa palestra incrível, as meninas ainda contaram com uma consultoria completa do nosso time de RH. Por lá, elas tiraram todas as dúvidas sobre o funcionamento da licença maternidade, os direitos, enfim, muitos outros detalhes que todas as mamães têm e às vezes não sabem. Então, o nosso time está aí para te instruir sobre tudo. Além disso, teve até surpresa para as mamães. Afinal de contas, a Besni investe em seus colaboradores e no bem-estar de cada um. E por isso, as nossas mamães, a partir deste momento, contam com os benefícios alimentícios, inclusive na sua licença maternidade. Esta é mais uma melhoria da Besni para trazer conforto, segurança e tranquilidade para a vida das nossas mamães. Nessa hora, eu confesso que eu segurei as lágrimas, viu? Dá só uma olhadinha nessa homenagem linda que as meninas prepararam para cada uma das mamães, gente. Um vídeo super emocionante. Hora de ganhar presente, né? E a Pamela, uma das responsáveis pelo evento, também aguarda uma linda menina. E fez com que esse evento acontecesse de uma forma super leve e divertida com as demais colaboradoras do RH também. É muita mãe bonita, né, gente? E desde já, eu quero desejar a todos um momento incrível. E que cada um desses babies venha ao mundo com muita saúde para fazer parte dessa família incrível. E para finalizar com chave de ouro, teve aquele tour pelo escritório. E claro, né, gente? Elas me viram pessoalmente e até tiraram foto comigo. Eu estou ficando chique, hein? Besni, a moda que conecta pessoas conectando as mamães aos seus bebês. E aí E aí E aí